Fala, galerinha! Professor Rodrigo Titi com vocês mais uma vez. Pessoal, olha que vídeo massa hoje. Raciocínio lógico. Descobri quem é esse camarada aqui dessa posição, hein? Que número vai estar naquele lugar? Olha bem, chegou nesse vídeo, não tá inscrito no canal? Se inscreva no canal do Titi, deixa aquele joinha massa e comente aqui no vídeo. Quando você comenta, você ajuda a impulsionar os vídeos de Titi no YouTube, proporcionando que uma galera assista e aprenda essa coisa linda da matemática. Fique comigo até o final desse vídeo para entender, hein? Muito bem. Pessoal, aqui nós temos uma sequência. Olha, 5, 8, 17, 24 e quem que vai estar nessa posição? Vamos entender qual a lógica dessa sequência. Muito bem. Pessoal, existe uma matéria chamada PA, que é progressão aritmética, beleza? A gente vai colocar aqui, ó, PA. PA é progressão aritmética. Nesse caso, eu teria que ter uma razão, que é o mesmo numerozinho que eu sempre somo para achar os próximos, ok? Então eu vou pensar, olha, de 5 para chegar até 8, eu somei 3, beleza? Só que de 8, galera, ó, para chegar no 17, eu somei 9. Então eu já sei que isso daqui, pessoal, não é uma PA, que tinha que ter sempre o mesmo numerozinho, certo? Ó, se você for aqui, ó, do 17, ó, para o 24, quanto que eu tenho que somar no 17 para chegar no 24, ó? 7. Não é verdade? Ah, é verdade, professor. Então quer dizer que isso não é uma PA. Tá? Beleza. Bom, Titi, será que pode ser uma PG? PG chama progressão pessoal geométrica, ou seja, eu tenho que ter um numerozinho, que chama razão, que eu multiplico para achar os próximos. Titi, mas 5 vezes quanto que dá 8? É, exato, não tem, né? 8 vezes quanto que dá 17? É, na verdade, então a PG também não vai dar. Pessoal, ó, então a PA não vai ser, e a PG não vai ser. Tudo bem? Então venha com o Titi, que agora quem ficou comigo até agora, nesse vídeo, no finalzinho, vai entender a mecânica, a lógica que existe aqui, que é o seguinte. Preste atenção no que o Titi fez. Pessoal, vamos lá, hein? Ó, quanto é 2 ao quadrado, pessoal? 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Ah, Titi, você não fez isso. Fiz, preste atenção pessoal. E agora? Usei o 2, né? Vamos para o próximo, que é o 3. 3 ao quadrado dá quanto, pessoal? 3 vezes 3, 9. Menos 1, dá quanto? 8. Ah, Titi, tá de brincadeira. Olha aqui, 5 e 8. Agora, olha o que eu fiz. Se eu primeiro elevei a potência e depois somei mais 1, depois elevei o próximo número à potência e diminuiu 1. Então se eu comecei com 2, depois do 3, agora eu vou usar a potência do 4. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Agora é mais 1. Ah, professor, tá de brincadeira. Era isso que vocês tinham que enxergar, pessoal. Aí vai dar 17, que tá aqui, ó. O próximo, hein? Se eu usei 2. Depois do 3, depois do 4, agora é o 5 que eu vou usar. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Vamos lá. Reparando aqui. Primeiro aqui, ó. Eu somei 1 no resultado da potência, depois subtraí 1. Aqui eu somei 1, agora eu vou subtrair 1. Que eu tenho que seguir a mesma lógica, né, gente? Mesma lógica. Menos 1, que vai dar quanto aqui, pessoal, ó. 24. Beleza pura? Vê se você tá entendendo. Então eu comecei da potência 2, depois de 3, depois 4, depois 5. O próximo vai ser quem, então, pessoal? 1, 6 ao quadrado. Que é 6 vezes 6, 36. Reparando e voltando, olha. Agora, somei 1, subtraí 1. Somei 1, subtraí 1. Agora eu vou somar 1 pra dar sequência aqui na minha lógica. Então esse próximo número vai ser quem aqui, pessoal? 37. Tá a respostinha aqui pra nós, pessoal. Acabou o exercício, viu que massa? Vamos tirar então aqui agora essa interrogação aqui. E vamos colocar 37, que era o número que eu tava procurando. Gostaram demais esse vídeo? Ó, tamo junto, hein? Aguardo vocês. Até os próximos vídeos. Um abraço e fiquem com Deus.